Quem que é o famoso que tá sendo acusado de agressão por um técnico de som? Porque ó, esse ataque teria acontecido depois de um problema de áudio que rolou aí durante um show que foi na cidade, foi aqui na cidade de São Paulo. Quem é ele, Fabiola? Olha, essa história aí tá dando o que falar, tem até foto do cara que foi agredido. É o MC Livinho, que tá sendo acusado de agredir um técnico de som. E segundo esse técnico, o funkeiro o atacou após um problema de áudio no show que teve aqui em São Paulo. O Livinho se irritou com problemas de microfonia. Aí ele chamou o cara pra uma conversa no camarim depois do show. E lá, segundo o técnico de som, o cantor começou a ofendê-lo. Falou que ele precisava de gente competente na equipe dele, que ele não é digno de ter uma equipe ruim. E começou a xingar do nada com vários palavrões. E o segundo técnico, o cara do som disse também, que pediu demissão e que aí ele apanhou do Livinho. E olha o que ele falou. Eu pedi as contas, pedi demissão, virei as costas, saí do camarim, bati a porta. E ele veio atrás, correndo, me pegou na escada do camarim, pelas costas e me agrediu com algo na mão. E aí tem as fotos dele machucado. E agora, também vale lembrar que em dezembro o Livinho interrompeu um show que ele fazia numa festa de formatura no Rio de Janeiro. E segurou pelo pescoço um rapaz que o teria xingado na plateia. Não é de hoje aí que ele tem esse... O moço tá muito agressivo. Tá bem. Agora é o seguinte... Lembra esse daí da festa de formatura, né? Festa de formatura. Ele foi lá e pegou o cara ali da plateia e pegou no pescoço dele, assim. Esse MC Xandinho aí é demais, né? Não, é Livinho. Errou! Você foi Xandinho. Não é Livinho, Livinho. Agora, a situação faz eu pensar que esse rapaz precisa urgentemente de acompanhamento. Porque isso não é normal. Tá batendo nas pessoas assim? Agora, isso daí praticamente poderia ter terminado de uma forma muito mais trágica do que já foi. Num ataque de fúria, se esse homem tem alguma coisa na mão, ele poderia ter agredido muito mais esse rapaz. E virado notícia do Cidade Alerta, que hoje tem novo horário, né, Bate? É verdade. Não, agora tem um detalhe importante. O menino faz bem o trabalho dele, é um bom funkeiro. Ele conquistou uma legião de fãs, ganha muito dinheiro com isso. Você vê esse tipo de atitude ser realmente confirmada, essa agressão ser confirmada. Aquela agressão na formatura, tem imagem gravada, mas se realmente for condenado por aquilo... Joga todo o trabalho no chão. Joga todo o trabalho no chão. Como foi o MC Biel. É, foi a mesma coisa. Em vez de chegar, pedir desculpa, botar um ponto final na história, não. Eles querem continuar a polêmica. Agora, Fabiola, o que a assessoria disse? Então, a assessoria do Livinho afirmou, nota, que a equipe dele e o departamento jurídico que administra a carreira dele estão apurando os fatos para que todas as providências sejam tomadas. Quer dizer, não tem nem como ele negar a agressão porque tem foto. E aquele cara lá deu a cara tapa, mostrou a foto ali, todo machucado. Eles não negaram, disseram que vão tomar a providência aí para ver o que vai acontecer. O departamento jurídico dele está atrás disso. Tchau, tchau. Obrigado.